Nós vamos conversar agora ao vivo com o Valdelido Santos Rosa. O Valdelido Santos Rosa, ele foi prefeito do município de Costa Rica, aqui em Mato Grosso do Sul. E por várias vezes o município de Costa Rica foi destaque nacional pela gestão, pela administração eficiente, viu gente? Segundo, o município ficou em primeiro lugar aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no índice Fijan, como um dos melhores municípios mais bem administrados. E por conta de toda a administração que aconteceu no município de Costa Rica, por esse destaque, o ex-prefeito Valdelido Santos Rosa, ele tem sido convidado para proferir palestras, né? Para ministrar palestras em todo o Brasil, para falar um pouquinho sobre gestão, sobre administração. E é com ele que a gente conversa ao vivo agora para falar um pouquinho, né? A respeito da sua história quanto ex-prefeito, como administrador e da importância, né? De se administrar com eficiência. Valdeli, a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Muito obrigada. E eu já gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho. Quem é Valdelido Santos Rosa? Para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais o senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes de Três Lagoas. Antes, quero pedir permissão para cumprimentar o Rosário Congo, que... Quando eu entrei na política, quando eu cheguei em Costa Rica, eu fui o primeiro deputado federal. Não estou conectando. Ela está falando, eu não estou ouvindo. Nós estamos ouvindo o senhor, viu, Valdeli? Pode continuar. Está muito bom o áudio, viu? Pode dar sequência. Nós estamos ouvindo bem o senhor. Pode falar, então, sobre a sua carreira, tá? Tá. Primeiro, eu quero pedir licença para cumprimentar o pessoal de Três Lagoas, né? Porque eu, quando eu cheguei em Costa Rica, em 1983, nos anos 80, o prefeito era Laerque Paescoelho e foi votado o Rosário como candidato a deputado federal. Foi o primeiro voto a federal meu no estado de Mato Grosso do Sul. E hoje, eu fico muito feliz de saber que ele está numa sucessão, como eu também estou na minha empresa. Não é fácil fazer sucessão. E ter o Estevam como esse sucessor, né? Aquilo que vai seguir os sonhos dos pais, o trabalho do pai. Então, eu quero parabenizar você, Ana Cristina, a toda a radiocultura aí, que é líder de audiência na região. E dizer que Valdeli foi prefeito, eu cheguei em 1983 no estado, prefeito por quatro mandatos, né? E a gestão foi tomando forma a nível nacional e foi virando destaque a nível nacional. Em 2017, diversas vezes, a gente saiu rede nacional com os programas de Costa Rica, com o décimo quarto, quinto, sexto salário para a educação. Isso fez de Costa uma cidade muito conhecida a nível de Brasil. E depois, com a capital do esporte de aventura, fez a gente ser conhecida a nível mundial, onde alavancou o nosso turismo local, né? E você me fala aí, primeiro, o Firjan do Brasil, não é de Mato Grosso do Sul. Então, por 2018 e 2020, nós tivemos a melhor gestão fiscal do Brasil. O que é gestão fiscal? Analisando todos os índices, educação, saúde, liquidez, investimento, foi possível que o município de Costa Rica, a nota maior, e virasse a melhor gestão, o município mais equilibrado de financeiramento do Brasil. Esse orgulho de um trabalho longo, nesses quatro mandatos que Feirica se destacasse a nível nacional. Edu, Valdeli, para essa gestão, para conseguir esses destaques com o município, inclusive a gente tem acompanhado o trabalho do senhor, né? O senhor tem feito algumas palestras, inclusive tem feito algumas divulgações, falando justamente sobre isso. Qual é o segredo desse sucesso? Olha, o segredo do sucesso, eu tenho falado muitas vezes aí, Ana, que é levar a iniciativa privada pela pública. O pessoal começou a trabalhar na empresa pública, na prefeitura, no governo, como algo que tivesse diferença da gestão privada. Eu falo, não, o trabalho é o mesmo. Quando você tem uma empresa, você quer que ela tenha lucro, você quer que ela serve o cidadão. Na política, é a mesma maneira, você tem que fazer um trabalho, receita e despesa, investimento que melhore a vida de pessoas, porque na gestão pública, o seu maior cliente é a população. Você tem que fazer a atuação, se sinta atendido pelos serviços públicos, para você ter uma excelência. Fez com que Costa Rica se destacasse a nível nacional, com uma administração com mais de 94% de aprovação, nesses 20 anos, nesses 16 anos de governo, melhor dizendo. Então, é levar a sério a gestão pública. Na gestão pública, as pessoas não olham o desperdício. O maior desperdício da gestão pública está no horário do servidor. É raro o município, é raro o médico, é raro o fisioterapeuta, é raro um dentista que compre aquilo que ele pactuou com o governo. A corrupção começa ali. O médico é oito horas para trabalhar num posto, recebe, você vai lá e ele não cumpre seis horas. Esse desperdício, esse dinheiro vai para o ralo da gestão pública. Então, quando você equaciona isso e faz todo mundo trabalhar, cumprir a sua carga horária, como se cumpre na iniciativa privada, o que ocorre? Você diminui o número de profissionais trabalhando. Então, Costa Rica hoje é a primeira em ir em firizão, em primeira em gestão fiscal, porque gasta 30% fora de pagamento. Qualquer município do Brasil, não é diferente da Trezagoa, gasta uns 50%. Bom, estamos com um probleminha no som do Valdeli, vamos ver se a gente consegue continuar ouvindo o Valdeli. Deu um problema no som, vou pedir para que a equipe do Valdeli possa verificar, para que a gente possa continuar ouvindo. O ex-prefeito de Costa Rica, que está falando sobre gestão pública, ele que já foi prefeito de Costa Rica, cidade, foi destaque nacional, é destaque nacional justamente por conta disso, dessa boa administração que o Valdeli fez ali no município de Costa Rica. E ele tem percorrido os municípios, tem sido convidado para participar de muitas palestras para falar justamente sobre isso, da importância de uma administração eficiente. Agora sim, Valdeli, pode dar sequência à entrevista, viu? Beleza, não sei se você ouviu essa parte que eu expliquei do desperdício do dinheiro público, do desperdício com a causa pública. O funcionário não cumpre oito horas de serviço, aí você gasta muito com folha de pagamento. Nós precisamos equacionar a qualidade dos serviços públicos, nós precisamos melhorar os serviços públicos nossos e daí diminuir a folha de pagamento, que vai sobrar dinheiro para investimento. É muito bom, viu, Valdeli? Quando a gente vê uma pessoa do poder público com essa mentalidade, viu? A gente gostaria que isso fosse, que acontecesse em todas as cidades, em todo o Brasil, que não houvesse esse desperdício do dinheiro público, né? E não é à toa que Costa Rica sempre foi destaque. Mas e hoje, Valdeli? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua atuação, qual que é o seu projeto futuro, né? Diante de uma administração tão conceituada, o Valdeli tem pretensão, de repente, de disputar, por exemplo, o governo do Estado, de governar Mato Grosso do Sul? Olha, pretensão todo mundo tem, não é diferente do Valdeli. O problema é que Mato Grosso do Sul tem ainda um sistema político, meio de grupos políticos consolidados, né? É uma política ainda muito cara, com custo muito caro, as cidades são distâncias uma da outra, e nós temos alguns grupos políticos que se apoderaram do governo estadual. Exemplo, a Zambuja hoje, com o sistema agressivo de eleição, com o sistema agressivo de manipular a mídia no Estado, ele faz com que as notícias sejam sempre positivas. E nós temos o grupo do André, que não é diferente de nenhum outro grupo, do qual eu faço parte, e o grupo do Strade. Então, é muito fechado o grupo para sobrar espaço para você tentar uma vez de disputar uma eleição no Estado. Mas a pretensão a gente tem, eu me sinto preparado, mas sei que na política tem uma escadinha para seguir, e eu sei que eu não sou o primeiro da escada, eu tenho de ter consciência, sou do município do interior, do município muito pequeno, e para que eu puder mudar o governo do Estado, mesmo tendo na minha cabeça, na minha ideia, no meu conceito, que eu poderia fazer uma grande gestão para o Estado, seguir aquilo que já foi feito, nós tivemos grandes governadores do Estado, falando dos dois últimos governadores aí, oito anos de Reinaldo e oito de André, mais oito de Zeca, são 24 anos em três grupos de ministérios do Estado de Mato Grosso do Sul. Agora, precisamos avançar, precisamos avançar muito, em todos os sentidos. Mato Grosso do Sul tem uma das maiores cargas tributárias da história do Brasil, e as pessoas pagam. Exemplo, eu vejo tanta coisa falando aí de ajuda aí, vem aí o pacote de energia agora, social, as pessoas realmente precisam, mas a carga tributária tem. Nós temos de saber que a partir de janeiro, todo o pessoal do agro vai pagar 1% no Estado e no Brasil, pelo Conselho do Cefaz, mais carga tributária para o setor do agronegócio que sustenta o Brasil. Nós vamos começar a pagar em 2022 1% de tudo aquilo que nós usamos de fertilizantes. A partir de 2023 serão 2%, 2024, 3% até chegar a 5%. Então, é um Estado que cobra muito. A carga tributária de Mato Grosso do Sul é muito alta para o agro. Eu estou aqui na triplice fronteira, entre Lusso e Goiás e Mato Grosso do Sul, o saco de soja aqui vale, no Estado de Mato Grosso do Sul, 5% a menos do que vale em Goiás, 5% a menos que vale em Mato Grosso. Isso é carga tributária. Nós precisamos trabalhar e equacionar, dar oportunidade para o agro continuar crescendo, porque a única maneira, e o que faz de Mato Grosso do Sul uma cidade diferente do resto do país, é o agronegócio. É verdade, Valdeli. Bom, eu quero agradecer, Valdeli, pela sua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Numa próxima ocasião, quando o senhor estiver em Três Lagos, a gente quer fazer o convite para que o senhor venha pessoalmente, participar dessa entrevista aqui com a gente, para que a gente possa falar sobre outros assuntos, para a gente aproveitar um pouco mais, explorar todo esse conhecimento que o senhor tem em gestão pública. Então, a gente quer agradecer, e já fica o convite para uma próxima ocasião, tá bom? Eu que agradeço, né, Cristina? Desculpa a essa interlocução do telefone, realmente não fica uma entrevista só o olho no olho, mas eu faço, e nos próximos dias, ainda dentro deste ano, ter uma oportunidade de ir aí em Três Lagos, conversar com vocês rapidamente, dar um abraço para o povo de Três Lagos. E fico aí, dar um abraço para o nosso prefeito aí, o guerreiro, um lutador, né, tem aí, depois de, vamos dizer aí, depois de 20 anos, depois de 12 anos de história, sai o Hospital Regional, né? Quantas promessas, quantos ditos, quantos discursos, né? No Brasil é longo, entre uma obra prometida e uma obra realizada, leva 12 anos para Três Lagos receber uma obra. Essa história tem de mudar no país, tinha de ter uma lei que proibisse qualquer governante de anunciar uma obra, ele poderia inaugurar a obra, mas não fazer, vamos dizer assim, propaganda antes de uma obra ser executada, de saber se tem dinheiro. Outra, fazer a obra é uma coisa, funcionar é outra, mas eu fico feliz e com todo o pessoal de Três Lagos, mesmo 12 anos depois de anunciado, está recebendo uma obra tão importante que vai ser destaque aí, tem a feira que o guerreiro acabou de falar, estava ouvindo ele aqui, pela sua força, pela sua parte, infelizmente ainda, entre a promessa, uma demora, nós temos de acabar o curso, de prometer antes de fazer. primeiros temos de fazer para depois entregar para a população. Um grande abraço a todo o povo de Três Lagos, da Cristina, e um abraço ao meu amigo aí, que foi eu aí já fazendo a sua sucessão. Deixo aqui um abraço, a peçarem o trabalho brilhante que faz em favor da mídia estadual. que faz em favor da mídia estadual.